O cientista político Humberto Dantas ressalta hoje sobre a democracia e o povo. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, solidariedade absoluta com o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Estou longe de ser um dos meus maiores simpatizantes. Na discordo da forma, por vezes, agressiva como ele age em relação à aplicação da justiça, discordo do tom de primeira pessoa que o STF emplaca em muitas das suas decisões, tenho dificuldades absolutas com a judicialização de políticas públicas no Brasil, sou um crítico da justiça brasileira, mas sempre de maneira respeitosa e tentando fazer algo pela lógica da construção de ideias. Portanto, por exemplo, criticar o ativismo da justiça no Brasil é um conceito, inclusive, sendo debatido academicamente, mundo afora, inclusive, em realidades de outros países. Mas, chamar de liberdade de expressão a atuação orquestrada de empresários que dizem, no submundo do absurdo, que se um determinado político, que não lhes passa pela garganta em termos ideológicos, for eleito, se for eleito, eles promoverem um golpe de Estado, isso é crime, isso é criminoso, isso é atentar contra as instituições do país, atentar contra o que a democracia deseja, se é que ela deseja, atentar contra a soberania do povo em relação ao seu destino, isso é coisa de abjeta, isso é coisa de rato, que não precisa voltar por esgoto, precisa ir pra cadeia, precisa ir pra jaula. Então, o ministro Alexandre de Moraes acerta de maneira absoluta quando transforma essa falsa sensação de que existe liberdade ilimitada de expressão em crime. Porque os empresários que estão conspirando contra o Estado brasileiro e contra a soberania do povo, que tem o direito de escolher este ou aquele representante para lhe presidir, isso é absolutamente sagrado e conspirar em relação a isso é crime. Os senhores tomem muito cuidado com o que andam conspirando, porque cadeia é destino absoluto pra quem conspira contra as instituições democráticas. O que é o mais importante pro empresário, hein, Ana? É a empresa. Agora, os senhores imaginam, os senhores empresários golpistas, que alguém falasse assim, vamos estatizar as empresas desses malucos? Vamos tomar pra gente? O que vocês iam fazer? Iam ficar malucos. E por que vocês podem fazer isso com o Estado brasileiro? Com o Estado democrático de direito? Toma atento, criançada. Avança, democracia. Cadeia. Avança.